Amados de Deus Começamos com a frase que escutamos na primeira leitura Recuerda-lhe caminho que o Senhor, o Deus, te ae te o recorri Recordar é expirir de nós Recordar o bueno, misericordioso e muito amável que o Senhor há sido com nós Nos outros, eis eucaristio, acción de graças Sacramento de sanidade e sanação Fuerza de Deus em nossa vida e na vida dos outros Camino de perdão e reconciliação De veras o Senhor estar com nós Hoje com o Espírito Vierta e Sagrado Coração de Jesus Sábado Imaculado Coração de Maria Creio que é uma semana muito bendecida Para também invocarmos e mais que pedir Dar as graças a Deus Porque em muitas partes do mundo Se reanudam as celebrações da Santa Misa com o povo Por isso vamos dar também as graças a Deus Porque já Jesus Eucarístico Mueve Donde espera Todos e cada um Comemos todos Del mismo pan São Pablo vai Proclamar a la comunidad De Corintios Jesus Eucaristia Este é esse alimento que crê a comunhão entre nós juntos E nos hace buscar a comunhão com toda a humanidade Redimida por a entrega do Senhor Por isso também nós outros devemos elevar uma acción de graças Se é por La mais sencilla acción de caridad Ali também está a presença real de Jesus Eucarístico Quando uno Hace algum bien Por mais pequeno que seja É Cristo que se dá em nós somos Por isso Celebramos gozosamente Esta fiesta de Corpus Cristo Verdadeiramente Ele Senhor Nunca nos ha abandonado Pero necessita também Confirmar sua aliança em nuestra vida Desde um coração Agradecido Min carne És verdadeira comida Proclama por la boca de São Juan René Lema Redo de Oro Ante sua presença real Não podemos engajar a nós outros mesmos Nem a nós demais Devemos implorar sua presença constante e purificadora El pão eucarístico Dom del amor de Deus Nos move a compartir El pão nuestro de cada dia El alimento de nuestra fé Nos hace ser alimento para los demás Para los necesitados Nos hace descobrir la voluntad de Deus Que nuestra comunión con el cuerpo del Señor Con su sangre y nuestra sangre Nos haga más disponibles Hacemos alimento para todos Que nuestra Señora La vida intercabe Interceda por nosotros Acesse el amor Amém 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 Amém